E aí, pessoal, vamos fazer um jogo? Pois é, galera, no último vídeo vocês tinham visto que a gente terminou aqui com um pequeno probleminha. Quando eu compro a carta e depois tento arrastar ela, vocês estão vendo que ela não está acompanhando o mouse. Eu achei que isso era um bug de layer, mas não é um bug de layer. O que está acontecendo é que a gente tem dois métodos, dois lugares no código que estão fazendo a carta se movimentar. Então, ele está ficando no meio termo, ele não está indo nem para um lugar nem para o outro. Ele está ficando no meio termo. Caso vocês consigam conferir aqui no update do decontrole, vocês estão vendo que constantemente ele está pegando o temp card, ponto transform, ponto position, e aplicando esse lerp aqui. Já na card base, ele também está fazendo isso aqui. Então, a gente vai ter que priorizar ou um ou outro, os dois não podem acontecer. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é verificar quando a distância da posição da carta com relação à posição da mão for menor que 2, ou seja, ele está próximo o suficiente, a gente está fazendo esse set one hand here. Aqui, que vocês podem ver que ele faz o quê? Ele ativa uma flag na carta para que a gente possa começar a arrastar ela ou não. Quando eu chamo o one hand, ele aplica essas funções aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. Quando ele chegar na determinada posição, o temp card vai receber null. Vamos ver o que isso acontece. Eu sei que não resolveu o problema ainda, mas vamos ver o que vai acontecer para a gente. Apertar play, apertar p, ok. Então, agora, como vocês podem ver, ele já meio que resolveu o problema. A carta foi para lá, ela não está na posição correta ainda, na mão, mas vocês estão vendo que ela está acompanhando o mouse agora. Por quê? Porque como o temp card agora é null, esse temp card transform.position lerp aqui, isso aqui não vai acontecer. Então, ele não vai ter essa diferença de posição. Então, já ajudou aí em alguns pontos, tudo bem? Bom, o próximo ponto é fazer com que a carta fique na posição correta. Por que ela não está ficando na posição correta? Por causa disso aqui, pessoal. Ele está pegando a posição e acetando a principal posição como a posição inicial. O que a gente vai fazer é, no deck controller, pessoal, a gente tem aqui um método na hora de organizar. Aliás, no script da mão, né? A gente tem esse método aqui, que reorganiza as cartas na mão, tá? E aqui, a gente está falando para ele pegar a posição da carta que ele achou e aplicar aquela posição. Só que depois a gente está substituindo por essa posição aqui, né? Isso é problemático. O que a gente vai ter que fazer é criar um método aqui no cardbase. public void set start position, onde eu vou passar um vector tree. E aí, eu vou passar aqui o position, a posição inicial, tá? E eu vou migrar esses dois para cá. Eu vou remover aqui do set one hand, tá? E vou migrar para cá. A diferença é que, ao invés de transform.position, ele vai receber só a position, que é o parâmetro que eu estou mandando nesse método aqui, né? Então, eu chamo set start position, passo a posição. Então, a posição inicial vai receber a posição que eu passei. E a posição que ele tem que ir vai receber a posição inicial, tá? Então, isso é um ponto. Bom, se a gente fizer isso agora, vocês vão ver que ele vai dar uma bugadinha, porque a gente não está posicionando mais a carta corretamente. Apertar play, p. Ele está jogando lá para o centro. Por quê? Porque esse valor start position aqui, ele começa com zero, tá? A gente tem que falar aqui que, quando ele reorganizar o deck, esse valor aqui começa com a posição que ele tem que ficar, tá? Então, como que funciona, pessoal? A gente não tem aqui na mão, a posição da mão, né? Se a gente for olhar aqui no deck, a gente também tem a posição da mão, ó. Exato, ó. A gente tem aqui, ó, position hand. Então, quando a carta, antes da carta virar null, a gente tem que pegar aqui, ó, o temp card, ponto. Get card component, card base, E aqui, pessoal, eu vou dar um set start position, tá? E passar aqui, a posição da mão, que é a posição correta, tudo bem? Agora, aqui vai uma dica para você que está desenvolvendo, né? Isso daqui não é legal, ó. Sempre que você ver que tem alguma coisa que está sendo chamada por get component mais de uma vez, é bom vocês colocarem em uma variável, tá? Então, eu vou criar aqui, ó, card base, temp card, Vamos pegar aqui um nome aqui, temp card, let me see, vamos pensar num nome bacana, para a gente colocar aqui, pode ser, temp card component, certo? E a gente pega aqui, ó, toda essa expressão aqui, e passa para cá, tá? E aí, a gente substitui aqui. Por que eu estou fazendo isso? Porque vocês vão reparar que ele vai fazer o temp card apenas uma vez, ó, uma vez, e depois ele vai reusar. Isso aqui é bom para otimizar o código, porque ele não vai ter que ficar chamando o temp card ponto get toda vez, entendeu? Então, ele vai chamar uma vez só, e depois ele vai usar aqui e vai usar aqui, tá? Então, ok, construímos o código. Deixa eu apertar play, vamos ver o que aconteceu agora. P, então, agora ela veio para a mão, ó. Só que agora a gente está tendo um outro bug aqui, ó. Vocês estão vendo que as cartas, elas estão, ainda não estão ficando posicionadas corretamente, né? Isso acontece no nosso hand aqui, né? Essa posição aqui, ela tem que ser substituída. Então, a gente já tem esse método, né? Que a gente já criou na carta. Então, o que a gente vai fazer é muito simples. A gente vai pegar aqui, getComponent, deixa eu ver aqui, se eu não me engano, ah, não, isso aqui já é um card base. Então, simplesmente a gente vai pegar aqui um setStartPosition e passar aqui. Ok. Feito isso, teoricamente, agora, quando ele reorganizar a carta, ele vai já colocar a carta na posição correta. Então, apertar P, trouxe a carta na minha mão, apertar P, a carta já foi para o lado correto e já deu espaço para o próximo. E essa aqui também, ó. E o mais legal de tudo é que você pode arrastar ela sem problema nenhum. E ela continua ali voltando para o seu devido lugar. Beleza? Ok. Ok. Então, agora, o próximo passo que a gente tem que fazer é criar um esquema para que, quando a gente passar o mouse em cima, e uma coisa que eu percebi é que esse verde que fica em volta da carta aqui, ele, teoricamente, ele teria que ser só quando a carta está válida para ser usada nesse turno ou não. Mas, como a gente não programou ainda a sisteminha dos cristais, vamos deixar assim mesmo, por enquanto, sem o... com o verdinho só quando passa o mouse por cima e depois a gente dá uma... uma utilização melhor para ele. Bom, o que a gente vai fazer agora é o seguinte, a gente vai pegar essa carta aqui, as cartas estão aqui, quando eu passar o mouse em cima, eu quero dar um zoom nela, eu quero que ela dê um zoom. Tudo bem? Vamos ver como a gente já pode fazer isso. Primeiramente, aqui no card base, a gente já tem os métodos aqui, o onDrag, onDrop, onStartDrag, a gente tem aqui o onMouseOver e o onMouseExit. Os dois já estão ali para a gente. O que a gente vai fazer é que quando... onMouseOver... Vamos criar mais uma variávelzinha aqui. Aproveite. ou inZoom. Vou colocar aqui. Então, uma das coisas que vai acontecer é o seguinte. inZoom recebe true, inZoom recebe false. ok, então, está aí. O que acontece é o seguinte, quando ele sair com o mouse, uma das coisas que eu quero fazer é que o start, deixa eu pensar aqui, se ele não estiver na mão, eu quero que ele pegue a posição inicial dele. aliás, se ele estiver na mão, é isso. Se ele estiver na mão, a gente vai pegar o quê? Porque eu estou tirando o mouse de cima, né? Eu tirei o mouse de cima, eu quero que ele volte para a posição inicial dele, onde ele estava, tá? Então, positionToGo vai ser b, startPosition. Paulo, por que eu não posso chamar esse método aqui? Porque esse aqui vai ser tal startPosition também, tá? E como a gente está dentro da classe, a gente não tem que mexer nele. Ok. E aí, pessoal, quando ele estiver aqui no mouse over, o positionToGo, if onRand, ou seja, tem que verificar se ele está na mão. Acho que esse inZoom aqui não vai ser necessário, pessoal. Estou viajando mesmo. O que vai acontecer é o seguinte, eu vou passar o mouse em cima, se a carta estiver na mão, se ela estiver chegando no baralho, isso não vai acontecer, porque ele não está na mão ainda. Mas se ele estiver na mão, eu vou passar o mouse em cima e eu quero que ele vá para uma posição de zoom, tá? A posição de zoom nada mais é do que a posição relativa da carta, tudo bem? Então, o que eu vou fazer aqui? Criar um VectorTree debaixo do startPosition, VectorTree, ZoomPosition. Aí. O ZoomPosition vai ser recalculado toda vez que ele entrar aqui no setStartPosition, tá? Então, o que o ZoomPosition faz? ZoomPosition é o startPosition, position, tá? Mais um offset zoomPosition. Paulo, a gente não tem essa variável, a gente vai ter que criar ela e essa variável aqui, a gente vai ter que setar ela de algum jeito. Public. VectorTree. Tem que ser com VectorTree, tá, pessoal? Beleza. Lembrando que depois que a gente terminar isso aqui, a gente vai ter que refazer, né, todos os prefab das cartas. Mas, infelizmente, é assim que funciona, tá, pessoal? Para a gente não ter o problema de ter que ficar criando. Ah, Paulo, não existe um jeito mais fácil? Esse é um gerenciamento bem simples que a gente pode fazer dos prefabs, mas o que acontece é que se vocês estão alterando o prefab da carta, vocês toda vez vão ter que fazer isso, tá? Não tem jeito. Então, a gente vai ter que vir aqui no first card, pode ser no first card, né? Ele tem aqui o Zoom Position. A gente vai ter que fazer uma gambiarra aqui. Fazer o seguinte, eu vou selecionar todas as cartas, tá, de uma vez, e vou alterar direto no prefab, tudo bem? Mas o correto seria alterar lá na cena de criação de cartas. O que eu quero fazer é que no eixo Y, ele aumente um pouco. Então, eu quero que o eixo Y fique, sei lá, 10 e no eixo Z, deixa 0. Vamos ver. Vou apertar a tecla P aqui, ela veio, está on hand. É, não funcionou ainda. Vamos ver o porquê que não funcionou. Start Position mais Offset Zoom Position. Teoricamente, quando eu passasse o mouse, ele teria que fazer isso. Ah, sim. Agora eu lembrei o porquê do Zoom. Não, não faz sentido. Às vezes eu confundo um pouco, porque é muito detalhezinho, né, pessoal? Mas o que acontece, está certo aqui. Se ele tiver um hand, Position Go. Toggle Layer. Isso aqui, tá. Quando eu passo o mouse em cima, mouse... Ah, tá. Esqueci de trocar aqui, ó. Zoom Position. É isso que está dando errado. Beleza. Vamos ver se agora funciona. Quase deu certo, né? Como vocês podem ver, ela está ali, só que a gente tem que trazer ela um pouco para o centro, né? Vamos tentar acertar esse valor aqui. A gente vai ter que mexer no eixo Y também, né? Vamos ver aqui. Eixo Y. Aliás, eixo Z. O eixo Z, vou colocar aqui 10. Vamos ver o que ele faz. Quase isso, né? Porque a gente está falando que ele está saindo da mão muito rápido, né? Ó, mais 10 é um valor muito alto. Vamos colocar aqui. Primeira coisa. Aqui a gente pode colocar um 6. E a altura a gente coloca, sei lá, um 6 também. Vamos ver o que ele faz. Eu quero dar um zoom simples. Eu não quero que ele dê esse zoom tão monstro, não. Ó, então o zoom aqui do Z está muito alto ainda, né? Como vocês podem ver. Não é isso. Eu quero chegar mais ou menos aqui, ó. Vou colocar aqui, então, 2 e 2. Novamente, vou testar. Aí. Agora ficou o efeito que eu queria. Infelizmente, se ele entender que eu estou com o mouse fora, ele está dando esses flicks loucos aí. Para evitar esse flick, a gente pode ajustar depois, tá, pessoal? Dá um tempinho, né? Ele tem que contar um certo tempo para a carta voltar. Porque, teoricamente, quando eu arrasto aqui para baixo, ele ainda está ensinando a carta, né? Eu acho que está funcionando. Se eu passo o mouse muito para baixo, ele dá esse bugzinho. Está ali. Já dá vontade de colocar a carta no jogo já, né? Bom, é isso, galera. Eu vou deixar esse bugzinho por enquanto. A gente vai resolver ele em um outro vídeo mais oportuno, tá? Porque, assim, é um bug, mas é um bug que não vai comprometer muito a gente, né? Eu vou dar uma pesquisada se tem um jeito fácil de a gente resolver esse bugzinho aqui. Por que que ele está acontecendo quando eu arrasto para baixo ali. Se for fácil de resolver, no próximo vídeo eu já trago para vocês aí. Caso contrário, a gente vai dando procedimento e, em uma hora, a gente pode corrigir esse bugzinho aí. Na verdade, tem um jeito simples, né, de corrigir. É verificar. Aí, ele está entrando e saindo ao mesmo tempo, ó. Ele sai e entra da área do zoom. Mas, depois, a gente testa isso e vê o que a gente pode fazer para ajudar. Beleza? Então, um grande abraço a todo mundo que está apoiando essa série. Estou muito animado de fazer essa série aqui com vocês, tá? Eu estou achando que o jogo está ficando bem, bem legal mesmo. Eu sei que não vai ficar todos os detalhes iguais, né? Mas, assim, o mais próximo para vocês terem uma ideia de como fazer, vocês vão ter aqui, né? E é um jogo complexo. Se você aprender a fazer esse jogo aqui, se você entender o que está se passando nesse jogo aqui, com certeza você vai conseguir fazer diversos outros jogos, tá? De uma maneira muito mais fácil, porque a gente está trabalhando vários conceitos ao mesmo tempo aqui, né? Até para mim, esse tipo de jogo é um desafio, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, falou e fui!